Vamos agora acompanhar a nossa Dica da Fé para este domingo, este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a dica de leitura para este domingo é o livro Três Meses com São José, em oração pela minha família, da editora Ave Maria. A obra Três Meses com São José, uma obra que nos convida a mergulhar na vida e espiritualidade de José, homem revestido pela simplicidade, de espírito dedicado e coração puro, que acolheu a vontade de Deus no seio de sua família, a Sagrada Família, colaborando com o Pai em seu maravilhoso projeto de salvação da humanidade. Nesta obra, você seguirá os passos de José, fiel esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Esta foi a nossa dica para este domingo. Você pode adquirir também outros livros que contam a história de São José e imagens do santo.